E lá vamos nós! Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games, quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, obrigado nossos patrocinadores, hoje eu vou trazer para vocês mais uma gameplay, desta vez entre Itália e República Tcheca, se gostou já deixa aquele joinha para fortalecer e vamos dar início aí a nossa gameplay. A gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui e acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade, é claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo, eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produz um belo espetáculo para os torcedores. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Jogo bem acirrado aí, entre Itália e República Tcheca. Mandou lá para o ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E ele chega bem para acabar com o ataque. Entrou, é gol! República Tcheca abre o placar. Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Começaram muito bem hoje. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Gol! O time voltou para o jogo. Esse que eles acordaram. Posição legal, mesmo ali, não havia de mim. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Bateu para a frente. Esse jogo está prometendo, mesmo. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Ele tem espaço para a jogada. Escanteio. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Roubar a bola errada. Pelegrini. Mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. Do futebol e na vida, fez falta sim. Está me pegando na cara o juiz. Obrigado a pessoa que não está nessa coisa em casa. Estão gravando aí. No pé de 2021, tá? Está em bom. Chutou. Ah, cara. Gol! E eles recuperam a liderança. Que golazo! Muita categoria. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Tem falta não, né, juiz? Beleza. Fica, mano. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. E lasqueira, mano. A metida de bola para frente. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais bom e não é difícil. Mas no jeito que está o jogo hoje, duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas. Mas o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. A Itália está sofrendo com essa República Jack, mano. Imobre! E é gol! E o gol do novo. A cara fica aí aberta. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Ele recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. A Itália e a República Jack. Esse gol se coloca de novo no jogo. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Que faz, meus amigos. Jorginho! Meteu ali pela direita. Recebeu a batida! Opa! Tirou dali do jeito que deu. Ele mandou a bola para frente. Sejam bem-vindos. Se fosse em casa, se gostou já. Meteu a bola para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Chiellini. Lançamento por entre a defesa. A bola não passou, mas a intenção foi boa, né? Jorginho. Meteu ali pela esquerda. Foi bem ali na defesa. Olha, a Itália apertando a porta, cara. Ele está buscando o jogo. E lá vamos na hora. Tentou o passe. Vem a batida! Boa defesa! Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Olha que bonito o peixe dele! Chegou um zinho para o cara de cabeça, mas acabou, não é feio. Jogou a bola lá para frente. Tarida. Foi falta e o juiz está confirmando. Falta, ele vem na cara, velho. Imobile. Imobile. Florenzi. Aqui está o árbitro. Vindo ao primeiro tempo. A Itália, dois para o tempo. Que bom esse jogo, hein? Dois a dois por enquanto. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. A Itália jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o títio. Não tem esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Espina a sola. Pelegrini. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Tarida. Mandou ela para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Metida de bola por cima. Protegeu bem a bola. Vai passar por todo mundo aí. Chutão para frente. Vira para cá, toca para cá. Vamos soltar essa bola. Espina a sola. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Vem o passe. Meteu um bico nela. Lá para frente. Verratti. Meteu a bola ali na ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Até porque o tempo da Itália está saindo no ataque. Vai meter para o gol. Decidiu jogar pela ponta. Imobile não está tendo vida fácil aqui hoje. Agora que explode a chance. A equipe ganha o lateral. 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 para ver o que dá. Perdeu o equilíbrio e a jogada. É, ele chegou cometendo a falta. Vamos lá, vamos lá. Chegou na marcação e recuperou a bola. Que bela entrada, Hamilton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Isso, mano. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jorginho tentou a metida de bola. Pelegrini. Entendeu a falta, né? Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Vim dar uma falta para mim também. Tendo brincadeira comigo. Ele mandou a bola para frente. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Bola enfiada entre a marcação. Estão jogando bem, estão pressionando. Imóvel. Aí, garoto. E o time conseguiu virar o placar. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Imóvel. Os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam ele nisso. Obrigado. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. E o time passa a comandar o placar. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Veratti. Vamos lá. Espina a sola. Vamos tocar a bola aqui com o Zinho Algaro. E aí. O árbitro aponta ao centro do camado. É fim do jogo. O jogo. Graças. Uma linda vitória de virada. Encerrada.